Bom dia! Sempre haverá um novo caminho, um recomeço. Se você não perder a fé e a esperança de que Deus tem sempre o melhor para você. Feliz terça-feira! Deus abençoe sua vida abundantemente e que aquilo que o limita seja só o instrumento para o milagre de Deus. Que Deus esteja à frente de tudo, guiando cada passo dado. Que este dia seja de muitas conquistas, vitórias e realizações. Que Deus nos guarde de todo mal. Amém! Que Deus nos cuide, proteja, livre de todo mal, dê sabedoria, força, coragem, fé e um lindo e abençoado dia. Bom dia!